Pra 34 cavalos, cara, pode pegar aí qualquer dessas 300 aí do mercado que ela tá extremamente parelha. Muito competente. Motoca top. Lembrando, não vai andar assim, tá, rapaziada? Isso aí é um vídeo que a gente fez pra brincar, velocidade massa pra andar com essa moto. Vai ser naquela pegada de 110, aí tu vai ter motor sobrando toda a vida pra acelerar, pra retomar. Tu não vai precisar fazer marcha, então esse que é o bacana da moto. Mas se quiser dar uma aceleradinha pra brincar, ela tem motor também. Nós vamos aproveitar, rapaziada, que a gente já tá na estrada pra fazer uma tentativa de top speed da 310GS. A gente gravou agora com ela na rodovia. Não sei como é que vai ser, porque tem muito, muito, muito vento. A gente, no vídeo anterior, andou até 150 km por hora. Mas eu não sei não, hein? Andando na moto, parece que ela passa de 150. Vamos ver se a gente consegue aí passar. E lembrando, essa moto aqui, rapaziada, é 150 km por hora real. Ela bate praticamente com o valor de GPS, enquanto que diversas outras motos apresentam uma velocidade maior do que o real, do que o índice real. Isso a gente já mostrou aqui no canal. Eu só não me recordo qual que é o vídeo. É um vídeo que deve ter mais de dois anos, que a gente pegou as BMW e botou do lado de Yamaha, de Kawasaki, fez esse comparativo de painel. É um vídeo legal. Vou ver se eu acho depois pra vocês esse vídeo. Vamos trancar aqui. E vamos lá, vamos acelerar e vamos ver o que a gente... Vamos acelerar, já tô falando até errado, e ver o que a gente consegue de top speed. A tocadinha, rapaziada, massa dessa moto aqui, ó, pra quem tá pensando em comprar uma tocada boa, tocada rodoviária boa, média, 110, tá? 110 de sexta, ela é uma maravilha, se tu precisar retomar, tu acelera. E ela chega a 120, 130 numa boa, tu não precisa reduzir pra quinta. Andar 100 é bom, andar 110 é bom, 120 ela vai. Mas 110 é perfeito, cara, entre 100 e 110 é top. Ó, por exemplo, 110, fiz uma retomada, não preciso baixar a marcha. Ela já acelera, quando tu vê o que que ela tá ali, ó, 130. Então ela vai muito bem. Mas a ideia aqui, realmente, é acelerar um pouquinho mais. Então vamos lá, vamos dar seta e vamos acelerar. Tem bastante movimento, vamos ver como é que vai tá lá pra frente. Cara, 130 ela tá tranquila, é uma moto que ela te passa a sensação de segurança, de estabilidade, não é aquela moto boba. É uma moto que, não, BMW, no geral, né, tem uma ciclística e uma segurança muito agradável. E não é diferente nessa moto. Mesmo sendo uma 300, é uma 300 que tu tem segurança pra andar. Tu tem freio, tu tem suspensão, faz curva, não usa câmara de ar no pneu, é roda de liga leve, suspensão invertida. Então é uma moto, realmente, muito competente. Vamos lá, mão embaixo de novo. Aqui não tem muito espaço, né, rapaziada? Então não vai dar de vir tão forte, mas lá na frente tem. Aproveita aqui, ó, vou passar na travessia elevada de terceirinha. E já era, agora eu vou dar a mão embaixo aqui na terceirinha, ó. Joguei a quarta. Joguei a quinta. E aí nós vamos ter que aproveitar agora, que essa é a reta. Vamos lá, de quinta, de quinta, de quinta. Joguei a sexta. Apareceu ali o limite de giro, né, o shift light, a gente passa pra próxima. Agora o caminhão vem na frente. Vai, foi. Quinta de novo. E bora lá. Ah, mais um, cara. É, hoje não tá fácil. Vamos lá. Foi. Muito vento. Mas vamos lá, vamos ver o que que a gente consegue. Vamos se abaixar aqui, ó. Pra não pegar tanto vento. Lembrando, quase 100 quilos em cima da moto, rapaziada. Quase 100 quilos. Aí, ó. Vamos ver. Ó, pra te ver como o vento influencia. Lá na outra pista foi 150 de peito aberto. Aqui não tá dando. Só por conta do vento. Muito engraçado isso. Lá na outra foi 150 de peito aberto. Eu tava assim, ó. Mas aqui não chegou. Só por conta de vento, cara. Do lugar que a gente tá andando. E provavelmente aqui tende a ser uma subidinha, né? Um pouco mais firme. Aí também influencia, né? Na moto de cilindrada mais baixo. Vamos ver na volta aqui como é que vai ser. Depois tem mais um trechinho lá na frente que dá pra acelerar. Vamos lá. Vamos retornar. Fundinha mesmo, ó. Vamos ver se ela vai um pouquinho mais. Quinta de motor cheio. Sexta. Vamos lá. Agora parece que tá melhor de acelerar. Só que tem carro na frente. Mas vamos lá. Cento e cinquenta. Cento e cinquenta e um. Cento e cinquenta e um. Passou. Mas é nessa casa aí mesmo. Cento e cinquenta e um praticamente irreal, né? Acredito que numa Versys ia tá o quê? Marcando se bobear mais de cento e sessenta de painel. Já comprovados num outro vídeo. Vamos dar uma paradinha aqui pra aquela foto marota. Que não pode faltar. Cara, tá muito justo. Uma trezentos cilindradas andar assim nessa velocidade, cara. Ó, isso aqui eu falo pra vocês. Ó, roda de liga. Pneu sem câmara. Suspensão invertida. Motorzinho de um cilindro. Ele na lenta ele não é muito bonito. Mas quanto acelera, ó. Quanto acelera ele fica com uma... Com o ronco legal. É na lenta que ele nos incomoda um pouco. Bora lá. Hora da nossa última aceleradinha. Dessa vez a gente vai de peito aberto mesmo. Vamos lá. Vai embora aí, ó. Agora eu não vou me abaixar. Vamos manter assim, ó. Olha aí, ó. Já tá a 150. Pra te ver como ela é de lua, ó. Agora eu tô de peito aberto a 150. Lá atrás não deu. Agora deu. Tu vê como é que pode, né? É a região, cara. Acho que talvez a inclinação da pista, o vento. Agora eu tô na subida. 147, 148 na subida. Vai entender. Olha aí. Agora sim, agora vai pegar uma descidinha, ó. 152. 154. 155. É 155, rapaziada. 155. Olha. Achei que tínhamos parado ali no 151. Mas lembrando, né? O 155 pegou uma leve descida. O 151 foi reta, sem descida. Só que abaixadinho na moto, né? Tem esse detalhe. Cara, é bom, cara. Velocidade boa. Tá louca. Ainda mais que ela é real. Pra 34 cavalos, cara. Pode pegar aí qualquer dessas 300 aí do mercado. Que ela tá extremamente parelha. Extremamente. Mesmo se for uma Zondes de cilindrada maior. Ou uma Veste de cilindrada. Não, perdão. É. Cilindrada maior, sim. Cilindrada e potência nas Ondes. É uma 350, né? E a Veste, não. A Veste é um pouquinho menos de cilindrada e mais potência. Mas olha. Muito competente. Motoka top. E é isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo de top speed. Conseguimos aí o 154, 155. Agora não lembro ali quanto é que deu. Espero que tenham gostado. Lembrando, não vai andar assim, rapaziada. Isso aí é um vídeo que a gente fez pra brincar. Velocidade massa pra andar com essa moto. Vai ser naquela pegada de 110. Aí tu vai ter motor sobrando toda a vida. Pra acelerar, pra retomar. Tu não vai precisar fazer marcha. Então esse que é o bacana da moto. Mas se quiser dar uma aceleradinha pra brincar. Ela tem motor também. Fechou? Com mais. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau.